Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e bem-vindos a Season 6, está começando hoje dia 20 a nova Season E para quem queria aquele lugarzinho ao sol que está buscando aí com força, fé e coragem Essa é a sua chance, você tem um ano inteiro agora para brigar pelo seu lugar ao sol Bom, estamos aqui com a nova tela de seleção que eu achei fantástico, fantástico, simplesmente eu gostei demais Você vai escolher o que? Primeiramente, eu estou aqui só para lembrar vocês, eu estou no normal competitivo ou normal alternado Eles mudaram o nome, tá? É igualzinho do ranqueado, tá? Eu não estou indo no ranqueado para mostrar para vocês a tela de seleção Porque eu não vou fazer minha M10 ainda agora, eu pretendo gravar ela Então por isso que eu estou aqui no modo normal, mas é a mesma tela, vai ser da mesma forma Então primeiramente eu vou escolher suporte e secundário vai ser jungle Você escolhe sua... nossa, está rápido Você escolhe a posição que você quer jogar primeiramente Se você não encontrar uma partida para você naquela função, eles vão colocar num lugar que tenha a sua função secundária Eu achei 10 e se você poder escolher aonde você quer ir É uma eterna briga no LoL, acredito que todo mundo aí briga por causa do mid Bom, eu sou suporte, eu não costumo ter esse problema Mas... aí, só porque eu falei Só porque eu falei, rapaz Olha, deve ser a quarta vez aí que eu estou vindo nessa tela aqui que eu estou tentando gravar porque está caindo direto E todas as vezes eu tenho vindo de suporte e dessa vez me deu jungle Maravilha, não tem nada não Vamos de... escolher o Gragla aqui só para... só para mostrar para a galera aqui que eu estou de... para onde possivelmente eu vou Jungle tank, jungle tank... cadê meu jungle tank? Jungle tankudo Vamos ver se está certinho meu jungle tankudo Mana, 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 mana Generação... ahn... não, vou voltar até na cidade E tropas encoraçadas, vida máxima, essa aqui Próximo ataque contra o inimigo, rouba a vida e volta a final... aí, isso aí Quero essa Vamos fazer Tancão mesmo Então eu pré-selecionei o Gragas E agora os três últimos aqui vão banir Então quem que eu vou banir aqui agora? Vou banir de cara o tio Yasuo Selecionou o Yasuo Banir Tem que clicar no banir, ok? Ah Really? De novo Gente, eu estou... toda partida da que está acontecendo isso Estou tentando gravar a tela de seleção para vocês Mas está caindo uma atrás da outra E estou eu na selva Caramba Está faltando jungle, cara Isso é... isso é engraçado Vamos lá Gragas, vou aqui pré-selecionar o Gragão E não vou ser eu que vou banir agora Estou tentando mostrar a parte de banir, velho Vai estar difícil, está impossível Então Você vai selecionar o campeão Na hora que você seleciona o campeão Mostra para todo mundo Quem que você está querendo banir E aí você tem que clicar no banir Se você não clicar no banir Cai a partida, velho E é isso que está acontecendo Mas enfim Vai meu amigo Vai Vai na fé E o Midlane não Midlane não O Top não selecionou Com quem ele Pré-definidamente ele quer ir É... O legal que você pode ver aqui Você já está vendo Quem são os campeões que o teu time pretende ir Para que você não dê um ban Naqueles que o teu time quer ir É... E o ban agora vem aí No terceiro, quarto e quinto Então tiraram tudo Tudo que vinha do first pick Porque o first pick fazia tudo Ele bania, escolhia primeiro Aquela coisa toda Aquela Indemocracia Como vão se dizer E agora não Agora ficou mais democrático Cada um dá um ban aí A seu bel prazer Cada um dos três últimos E os dois primeiros aí Ainda permanecem Com o direito de escolha Ah, o cara que pode trolar? Pode Vou falar o que? Mas A ideia é Você poder escolher Onde você quer ir Então o cara escolheu suporte Teoricamente O cara vai de suporte Né? Ao menos que venha Aquele espírito de porco Né? Aquele espírito de javali E mude o negócio E fala Vomida e acabou Porque aí o cara Tá trolando realmente Porque não tem lógica Você poder selecionar É... E o cara baniu a Nami Ai meu Deus do céu O cara trollou O cara trollou O cara do nosso time Meu Deus do céu Velho Eu tô de cara Com isso Eu estou Ó Ah Meu Deus do céu Velho Eu tô de cara Velho O cara baniu O pique do outro Do próprio time Mano Meu Deus Ô BR Ruê Ruê Velho Ai Jesus Eu tenho que dar risada Eu tenho que ir Porque É... É cômico você ver Esse tipo de coisa Mas tá bom Vai Ô Deus Pai amado Velho Vamos lá Vamos lá Outra coisa que eu achei muito bom Eu tenho que selecionar com quem eu vou primeiro Eu tenho que selecionar Ok É... Pra depois o Fizz poder Selecionar Confirmado o Gragas Ok Antes Antes Os dois Os dois que apareceram aqui Cada um podia pular A vez do outro Agora não Velho Agora esse cara aqui Tem que escolher Pra depois o outro cara escolher Eu achei isso fantástico Deixa eu confirmar se Tá realmente no lugar certo Tá Maravilha Vamos dar um pronto aqui Que é só a confirmação Certo Tem uma telinha pra cima aqui Que que é isso Ah tá Você pode voltar pra mudar alguma skin Podem ver que eu não tenho nenhuma skin do Gragão Então eu aceito O skin do Gragas aí De presente De De começo de temporada Vamos lá Vamos ver se ninguém vai cair dessa vez de novo Velho Por que o cara banhou o Nami Velho Eu tô inconformado Cara Não tem lógica Não tem lógica Um negócio desse Velho É lógico Ia cair de novo Como eu falei Eu tô aí já na Quarta tentativa De gravar essa tela de seleção E eu não consigo jogar Velho Não dá pra entender Ai ai Vamos lá Gragas Gragas Jungle Jungle Tampudo Ok Ai ai E lá Vamos lá De Nami De novo Ihuuu O cara vai De Leona Ah bom Pô O cara ia botar Leona top Mano O nego é O nego hoje tá troll Pra caçamba Velho O nego tá fazendo Isso de zoeira Não é possível Não é possível Não tem lógica Cara É impossível Eu não consigo entrar numa partida Eu não consigo gravar A tela de seleção Porque o nego não vai até o fim E você tem que selecionar o campeão Ou o pique Ou o ban Porque senão cai a partida E a galera não tá entendendo isso Velho A galera tá botando o campeão lá E tem que confirmar Tem que clicar no confirmar Lá pra poder Ih O cara baniu O Amumu Meu Deus Olha Eu tava achando tudo muito ótimo Até agora Depois desse Banda Nami aqui Eu fiquei de cara Velho Eu fiquei de cara Absurdo Nego não tem a menor Brasileiro é É uma raça Lazareta Desculpa Eu tenho que falar isso Porque o cara Baniu O cara O cara picou O cara tá dizendo que quer ir Dinami O cara bane Velho Não tem lógica Tem Ó Brasileiro né Rue rue Falar o que Isso aí Vai meu filho Dá ban Esse trem Eu quero chegar na tela Finalmente De jogo Vai 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 Eu já não sei mais nem o que falar Eu já falei tanto já Ó O cara pode Ó Você viu que o cara mudou Que ele ia banir Ou seja Então você tem que confirmar O ban Tem que clicar lá Confirmar Banir Se não Não bane E cai a partida Tá Então os três últimos Que estão banindo Você tem que confirmar Lá Quem você quer banir Correto Se não selecionar lá É esse Eu quero banir ele Não vai Cai a tela De seleção do jogo E eu tô vendo Que é o motivo Que mais cai Até a seleção Porque os caras Não confirmam Tá aí o Azir Ele tem que clicar Pra confirmar Confirma Aperte se confirmar Amigo Aleluia Aí E agora O que eu falei A Nami tem que escolher Primeiro Pra depois Eu poder escolher Eu achei isso Muito bom Eu não tenho como Pular a vez dela Fantástico Ordem de pique Realmente Correta E certa Nami confirmou Confirmado Pronto Aí ó É só confirmar Não sei por que a galera Tá demorando tanto tempo Pra apertar isso Certo O cara baniu Eu não entendi Esse ban de Amumu Velho O cara vai Tá de vai Podia invadir Amumu Sossegado Enfim Twitch Vai meu amigo Confirmar Confirma Vai com fé E vontade Mudou pro EZ Preferir o Twitch Agora vovô EZ Voltou aí As As boas Não sei por que Eu não tô gostando Da build Que a galera Tem feito pro EZ Na verdade Eu não sou fã De EZ Tá Eu acho Que é um campeão Um pouco sem dano Pra ser um AD Carry Tá Ele é um AD Cast Vamos lembrar isso E a galera tem feito Essa build AD Cast Dele Eu não tenho gostado Muito não Ou não é Meu estilo de jogo Propriamente dizendo Então Por isso que eu tô Dizendo isso Eu não gosto Prefiro aquele AD Carry Mesmo Dano Mesmo Massivo E não Poke Ok Tem uma Kaliça Com Alistar Isso vai ser bem chato Uh Não vou chegar Finalmente Na tela de jogo Aleluia Vai Fiz Vai Fizão É com você Meu amigo É com você Lissim Mid Tá bom Maravilha Então tá aí Fechado A tela de seleção Aquele momento Você pode trocar Com algum jogador E tá aí Selecionado Nosso time Essa é a nova Tela de seleção Eu achei Fantástico Gostei muito Vai ajudar Bastante a galera Aí nas ranqueadas Maravilha Então Se você gostou Deixe seu like Deixe seu curtir Manda aquele comentário Maroto aí Pra ajudar o Tecasito Compartilha Que isso ajuda muito Você pensa que seu like Não ajuda? Ajuda sim Então compartilha aí Maravilha? A gente se vê na próxima Fui!